Oi, sétimo, tudo bem? Gente, essa semana eu vou dar uma atividade da apostila, tá? São somente dois exercícios e pra vocês conseguirem fazer bem, eu vou fazer essa videoaula que vai ajudar muito vocês, tá? Nós vamos começar a falar agora de animais muito diferentes, que nós não temos nenhum costume, porque todos são marinhos, sem exceção, que são os animais chamados equinodermos. Sempre que a gente não conhece a palavra, eu peço pra vocês dividirem ela de modo a achar um significado. Eu posso pegar a palavra equinodermos e dividir em dois, aqui ó, equino e dermo. Dermos significa pele, toda vez que a sua pele tá ruim, tá precisando de cuidados, você vai ao dermatologista, então, dermo é pele. Equino significa espinhos, então, olha essa imagem aqui, quantos espinhos? Os equinodermos são animais que têm espinhos na pele. Quem são esses animais? O ouriço do mar, a famosa estrela do mar, o pepino do mar, olha que estranho esse bicho, né? A serpente do mar, a bolacha do mar, o lírio do mar. Esse aqui até parece uma planta, né? Só que não é, é um animal, um equinodermo, um animal cheio de espinhos na pele e a função desses espinhos é defesa. Então, hoje, nós vamos começar a estudar um filo novo, né? Lembra que há várias aulas atrás, nós começamos o reino metazoa, que é o reino dos animais, filo, equinodermos. O filo dos equinodermos compreende todos esses animais aqui, ó, bem diferentes, bem distantes da nossa realidade, porque são touros marinhos, não existe nenhuma espécie terrestre e nenhuma de água doce. Todos os equinodermos são exclusivamente marinhos. Características importantes. Além dos espinhos, né, ó, equino, gente, eles também têm um endoesqueleto, calcário. O que é esqueleto? Esqueleto é uma estrutura que dá sustentação. Se é endo, significa que ele está dentro do animal. E se ele é calcário, é porque ele é feito de calcio. Então, esses animais, aqui, ó, todos os equinodermos, eles têm um esqueleto dentro deles que tem a função de sustentação e que é feito de calcário. Os espinhos, na superfície do corpo, conferem proteção, defesa contra predadores. São animais com simetria, aqui, ó, esquece o penta, tá? Simetria radial. Vocês lembram disso? Eu posso cortar os animais de duas formas ao obter lados iguais. Uma das formas é um único corte e a outra forma são vários cortes. Então, como os equinodermos, eles não têm cabeça, lembra? Quem não tem cabeça, tem simetria radial. Volta aqui no desenho deles. Olha aí, eles têm cabeça? Não, eles não têm cabeça. Então, qualquer lugar em que eu cortar esses animais passando pelo centro, eu vou obter sempre dois lados iguais. Então, simetria radial. Não me esquece, tá, turma? Quem não tem cabeça, tem simetria radial. Isso aqui não é importante pra vocês, tá? Então, esquece essas duas palavras. Elas são para o ensino médio. Bom, onde é que eles vivem? No mar. São animais exclusivamente marinhos. Ih, gente, eles têm sistema digestivo completo. O que isso quer dizer? Lembra, quem tem sistema digestivo completo tem boca e também ânus. Eles têm boca e ânus, exceto uma, tá? Que é a serpente do mar. A serpente só tem a boca. Mais pra frente eu mostro mais imagens dela. Eles têm um sistema que é só deles. Nenhum outro grupo de animais tem, que é um sistema ambulacral. É um sistema, gente, de transporte de água e que ajuda principalmente eles a se locomoverem. Eles têm pés, tá? Eles têm pés. Então, eles andam. A estrela anda, o ouriço anda, a bolacha anda, o liro é céssico. Alguns nadam. Mas, mais pra frente, nós vamos ver como é que essa locomoção acontece através do sistema ambulacral. E a respiração? Gente, você vai esquecer isso aqui em cima, tá? Se eles são marinhos, estão na água, então todo mundo que tá na água tem respiração por branquias. Respiração branquial, ok? Muito bem. Bom, excreção. A gente sabe que excreção é uma forma de fazer xixi. Os animais, eles têm vários órgãos pra poder fazer o xixi. A excreção deles, gente, acontece pelas... Nossa! Pelas pápulas dérmicas. Dermo não vem de pele, então eles fazem xixi pela pele. Você não vai estranhar, porque você vai lembrar que as minhocas também faziam xixi pela pele. A planária também fazia xixi pela pele. Isso é comum nesses animais invertebrados. Por quê? Porque eles não têm sistema urinário, por exemplo. Eles não têm bexiga, eles não têm rins. Então, como é que eles fazem xixi? Eles mandam o xixi embora pela pele, eles têm poros, buraquinhos na pele pra jogar isso embora. E como eles estão na água, esse xixi já dissolve, se dissolve na água e pronto, né? São animais que têm sistema nervoso, lembra? O sistema nervoso surgiu nos quinidários, que são as águas vivas e anêmonas, e permanecem em todos os outros grupos de animais. E nós temos aqui cinco grupos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, que nós vamos ver um pouquinho de cada um. Então, o grupo do lírio do mar, olha como é a forma dele, parece realmente uma planta. O grupo da serpente do mar, ó, fiúro é serpente, tá? O grupo da estrela do mar, e gente, estrela nem sempre tem cinco braços, por exemplo, tem estrelas com vinte braços. O grupo do pepino do mar, olha, ele parece um cocô, né? E o grupo do ouriço do mar e da bolacha, ok? Vamos ver cada um em detalhes. Bom, vamos começar com as estrelas do mar, tá? Essas aí da imagem, ó, são bem pequenas, olha que coisa mais linda, delicada, né? Devem ser filhotes. Provavelmente, são filhotes. Gente, em geral, as estrelas, elas pertencem a um grupo chamado asteroides. Asteroides, esse nome não tem que guardar, tá? É só pra você saber, são as classes, você lembra? Reino, animalha, filo, equinodermos, classe, asteroide, tá? Aquelas categorias taxonômicas. As estrelas, elas têm em geral cinco braços, ó, um, dois, três, quatro e cinco. Que fofura. Elas têm boca e têm ânus, lembra? Sistema de astróleo completo. Aqui onde eu estou apontando, fica o ânus. Lá na barriga dela, do outro lado, está a boca. Então, a estrela é assim, ó, olha a minha mão aqui. Aqui é a boca. E no outro lado, em cima, nas costas dela, fica o ânus. E elas são animais carnívoros. As estrelas do mar, elas são predadoras. Tem gente que nem imagina, né? Mas elas são predadoras. Elas matam outros animais e comem. Opa, aliás, nem matam, elas comem vivo. Olha essa foto. É uma estrela do mar, com muitos braços. Olha, dá pra ver que tem muito mais de cinco braços. E, gente, eu quero que vocês percebam os espinhos, ó. Por que que ela está no fio dos equinodermos? Porque ela é cheia de espinhos. Mesmo essa aqui, que é muito pequenininha, ó, ela tem espinhos também. Os espinhos dessas aqui, dessa espécie, são muito pequeninos. Mas, passando a mão, dá pra sentir os espinhos, os espinhos de defesa. Essa é bem diferentona, né, ó. Ela deve ser bem grande. Bom, o que que você vê nessa foto? Para e pensa. É o que, Tica? Responde. Gente, é uma estrela comendo um peixe. Elas são carnívoras, elas são predadoras. Então, essa região aqui, ó, é onde está a boca dela. Então, ela tá se alimentando, ó, de um peixe. Ela capturou um peixe. Aí, você fala, como é que a estrela, sendo um animal lento, consegue capturar um peixe que nada rápido? Ela finge lá de boba, né, fica quietinha. Na hora que o peixe aproxima, creio. Ela captura, ela fecha a boca, ó, tá? Muito bem. Isso aí é uma estrela se alimentando. Um animal extremamente carnívoro. Dá medo, né? Mas, enfim. Olha essa foto que interessante. É uma estrela caminhando na areia. Caminhando, sim. Elas têm pés, tá? Então, essas estruturas aqui, ó. Eu coloquei uma seta pra te mostrar. Essas estruturas transparentes são os pés das estrelas. Chamados de pés ambulacrais. Elas têm pés. Olha, e são vários. Então, ela vai alongando esses pés à medida em que ela quer se movimentar. Percebam, turma, que esses animais, apesar de serem marinhos, eles não têm nadadeiras. Então, eles vivem no fundo do mar. Lá onde está a areia. Eles caminham. Eles não nadam. Ok? Interessante essa foto, né? Muito bem. Adiante. Olha essa outra imagem. É uma gaivota predando uma estrela do mar. Então, o que é que elas predam? Elas predam peixes, moluscos. E quem preda elas? As aves, por exemplo. Olha, peixes também. Então, dá pra ver claramente uma gaivota aí engolindo uma estrela do mar. E grande, né? Olha a dificuldade pra poder engolir isso. Certo? Cadeia alimentar. Uma característica que sempre cai em provas quando o assunto é equinodermos é a reprodução. As estrelas, gente, e muitos outros equinodermos, eles fazem a regeneração. E nós já vimos isso aqui em sala de aula. Se eu pego uma estrela e corto, essa parte vai refazer os braços perdidos. E essa parte aqui refaz os braços perdidos. Que é o que está mostrando aqui, ó. Nessa imagem. Aqui é uma estrela normal, com cinco braços. E essa parte aqui, ó, é um braço só. Ou seja, ela perdeu como se fosse só esse aqui, ó. Ela perdeu esses outros quatro. E aí eles crescendo aqui, ó. Inclusive, está crescendo uma mais, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ela vai ser uma estrelinha de seis braços no futuro. Então, aqui é um braço se regenerando. Isso acontece? Isso, a regeneração acontece quando os animais, eles são muito simples. Animais mais complexos, por exemplo, mamíferos, não, não regeneram. Mas os equinodermos que são muito simples, regeneram sim. Bonita, né? O ouriço. O ouriço do mar. Perceba primeiro os espinhos, tá? Por que ele é um equinodermo? Porque a pele dele é cheia de espinhos. E o ouriço tem os espinhos muito compridos. Tem a forma globoide, que é redondo, né? Essa forma redonda. Com espinhos bem grandes. O pessoal que viaja para o Nordeste, pega assim na mão, brinca, acha bonito, né? Porque ele não ataca, né? Se você não espremer os espinhos, eles não vão te machucar. E essa foto aqui são os esqueletos dos ouriços. Olha que bonito. Volta aqui no ouriço. O esqueleto dele. Lembra que nós falamos que o esqueleto é de calcário? O calcário é branco. Tá vendo essas bolinhas aqui? Aproxima aí um pouquinho, Chica. Essas bolinhas aqui, ó. Isso. É onde estavam grudados os espinhos. E essa parte aqui é o ânus. E lá embaixo era a parte da boca. E eu tenho aqui na minha casa, turma. Aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Eu... Quando eu fui à praia, ano passado, eu encontrei na areia vários esqueletos de ouriço. Então, olha aqui. É igualzinho, ó lá, ó. Ó. Ó lá, compara. Olha que lindo. Aqui é a região do ânus. Então, aqui, cada... Cada bolinha dessa aqui, ó. Essas bolinhas enfileiradas. É onde estavam grudados os espinhos. E aqui, ó. É a região da boca. A boca dele estava aqui. Então, o animal, ele ficava assim, né? Aqui o ânus, lá embaixo a boca. E ele era cheio de espinhos. Eu guardo esses esqueletos aqui com muito cuidado, porque eles são bem finos, ó. Se você conseguir perceber, isso aqui cai no chão, quebra. Aqui na minha mão, quebrou um outro dia. Ó, que eu deixei cair sem querer. Olha como é fininho, tá? Eu quero chamar a atenção pra uma coisa. Nós estamos falando de animais invertebrados, tá? Aí você vai dizer assim pra mim, Cris, mas ele tem esqueleto. Sim, mas qual é a definição de invertebrados? São animais que não tem crânio e nem a coluna vertebral. Eu tenho esqueleto. Tenho, mas tem crânio? Não. Tem coluna vertebral? Não. Então, ele não é vertebrado. Ele é um invertebrado, ok? Não importa se tem esqueleto ou não. Só é chamado vertebrado quando tem crânio e coluna vertebral, certo? E eu tenho aqui muitos esqueletos, ó. Tá aqui no meu vidrinho, ó. São vários esqueletos de ouriço. Quando nós voltarmos pra escola, ó, eu vou levar pra vocês verem e pegarem. Aqui era um ouriço, ainda morreu o bebê. Aqui é um grande, olha aqui, estava a boca dele. Ó, interessante, né? Muito bem. Eu vou deixar ali no canto. Bom, então, olha que lindo os esqueletos de ouriço. Bom, observe essas imagens, tá? Essa aqui primeiro, ó. Essa imagem, gente, me mostra um ouriço, tá? Tem umas algas grudadas nele, ó. Isso é muito comum. E eu quero que vocês prestem atenção nessa estrutura aqui, ó, na ponta da caneta. Tá? Eu vou dar um zoom e ela é isso aqui, ó. Ó, ela é isso aqui. Isso aqui, gente, é a boca do ouriço. E ele tem cinco dentes, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Essa boca dele com os cinco dentes tem um nome. Se chama lanterna de Aristóteles. E esses dentes vão auxiliar na alimentação porque o ouriço, ele fica raspando algas. Ele se alimenta de algas. Então, ele pega esses dentes e vai, assim, ó, raspando o fundo do mar, mandando as algas pra dentro. E assim ele vai se alimentando. Então, a lanterna de Aristóteles é uma estrutura de alimentação dos ouriços do mar. Interessante, né? No meu esqueletinho aqui, ó, não tem. Por quê? Porque ela cai, né? Ela se desprende. Dá pra ver onde ela estava articulada, que é lá dentro. Olha, e prendia os dentes. Aqui, 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 aqui. São cinco. Mas os dentes mesmo eu não encontrei. Eles já se perderam na areia da praia. Bom. Deixa eu ver o que vem agora na frente. Ops, passou muito. Isso. Vamos cortar, Tico? Tico.